Esse pequeno dispositivo poderia ter impedido os russos de invadirem o meu canal. Os ataques vêm acontecendo em massa aqui na plataforma e isso tem assustado muitos criadores e todos os usuários, é claro, que ousam criar conteúdos aqui no YouTube. Um dos casos mais recentes e que repercutiram bastante aqui na plataforma foi a invasão do canal do Flow Games, enquanto eles faziam uma live de lançamento do Resident Evil 4 Remake. Sem contar que um pouco antes, um dos integrantes, que é o Dave Jones, também teve o seu canal hackeado com mais de 8 milhões de inscritos. Ainda este ano, o canal do Frango, que tem 700 mil inscritos, também foi hackeado. O Educoff com 14 milhões de inscritos. O Renan Fiorino com mais de 5 milhões. Bom, a lista é interminável. Se você pesquisar aqui no YouTube, meu canal foi hackeado ou canal hackeado 2023, você vai ver uma lista imensa. E se o YouTube não age logo, galera, todos os canais, inclusive os canais que vocês acompanham, eles vão acabar sendo hackeados. Porque os invasores, eles estão driblando todas as medidas, todos os dispositivos e maneiras de segurança que já existem. Pra você ter uma ideia, toda vez que eu vou logar em um dispositivo diferente, eu recebo no meu celular uma notificação. Pra eu poder confirmar se sou eu ou não que estou acessando o canal. Nem isso eu recebi. Eu não recebi nada. Não adiantou nada a autenticação de dois fatores. E um trabalho que você tem há 15 anos, é um sonho que você tem de 15 anos, você vê se esvaindo, você vê se sumindo assim, em questões de minutos. Ele apagou seus vídeos, viu? Ah, não, mano. Não, mano. Você tá brincando comigo, véi. Não, família. Não, mano. Ah, mano. O meu canal desapareceu do YouTube. Ok, agora começou a ficar problemático. Agora já começou a ficar esquisito. Perder o canal é foda. Mas perder o canal, perder todos os vídeos. Pô, são 10 anos da minha vida. Perder tudo, todos esses arquivos, tá ligado? Foi a parada que mudou a minha vida. A parada que eu amo fazer. Então, tipo assim, eu tava... Preciso resolver, preciso resolver. No outro dia, eu... Me parece que os hackers, os invasores, eles não escolhem um canal, que eles simplesmente enviam ataques aleatórios em vários canais. E o único objetivo deles é vender as suas carteiras de criptomoedas, aplicar fraudes, ou fazer lives, ou simplesmente acabar com o canal mesmo. Mas uma coisa que me deixou bastante preocupado nesses últimos dias, quando o meu canal também foi hackeado, ele ficou fora do ar aí por 10 dias, foi perceber que os hackers que fazem as invasões, eles sempre estão um passo à frente dos hackers que dão suporte. O próprio YouTube, o Google, a Meta, também tem os hackers que trabalham pra tentar resolver os problemas, obviamente. A maneira que eles invadiram o meu canal foi exatamente igual e parecida com vários outros há vários anos, mas a única diferença é que as ações do YouTube foram um pouco mais rápidas pra impedir as ações do hacker e impedir que eles fizessem aí algo mais destrutivo dentro do canal. Antigamente, eles deixavam rolar aí 2, 3, 1 semana com o canal na posse dos hackers, fazendo lives, postando vídeos irregulares, até o YouTube derrubar, e depois iniciar o processo de recuperação. No meu caso, demorou só o processo de recuperação, porque depois de 1 hora de live, o YouTube já identificou que tinha alguma coisa de errado, derrubou o canal, já deletou totalmente aí o acesso do canal, tanto dos hackers, tanto quanto a mim. Inclusive, eles tiveram uma dificuldade enorme de me devolver as credenciais, porque os hackers não só invadiu o meu canal, ele também invadiu o meu e-mail e também a conta de administrador, pelo qual eu vinha tratando sobre o ataque hacker no dia. Eu tive dificuldade de fazer a recuperação com outro e-mail, depois eu posso explicar em outro vídeo. Os hackers trocam o e-mail de recuperação, o telefone de recuperação, eles simplesmente burlam a autenticação de duas etapas ou de dois fatores. Pra quem tá na internet há vários anos sabe que as tentativas de invasão, elas ocorrem desde os primórdios, né? Eu tenho o meu canal há 15 anos, é isso mesmo, desde 2007 que eu tenho o canal, e várias tentativas de invasões já foram feitas no meu canal, e só agora eles conseguiram. Eles tentam, através da engenharia social, quer mandar e-mail pra você falando que quer parceria, eles clonam e-mails muito parecidos com o de possíveis patrocinadores, e as pessoas clicam, acabam baixando arquivos auto-executáveis, e eu nunca cliquei em nada parecido. O que eu imagino que pode ser, é que existem vários aplicativos que você acaba logando, aproveitando a seção do e-mail logado, pra você facilitar aí a entrada nesse tipo de aplicativo, como o Video iQ, como outros tipos de aplicativos que fazem aí vinculação, ou estão vinculados à conta do e-mail, até mesmo pra você fazer o gerenciamento do canal, existem vários que inclusive são credenciados pelo YouTube e pelo Google. Inclusive no suporte eu perguntei, como que eles conseguiram invadir meu canal, o suporte simplesmente falou, que não poderia revelar como e por que fizeram o ataque hacker. Inclusive eu queria que você deixasse aqui a sua opinião, porque o suporte do YouTube não quis me contar, como os hackers invadiram o meu canal aqui no YouTube. Mas eu já tomei todas as providências, já fiz aí todas as medidas, além do que eu já vinha fazendo há vários anos, agora eu tenho uma chave de segurança. Inclusive eu vou deixar aqui o link da Amazon, onde você pode comprar a sua chave USB, que atualmente é uma das medidas mais seguras. Você só vai conseguir logar na sua conta de e-mail, ou no seu canal do YouTube, ou qualquer conta nas redes sociais, se você estiver com esse token plugado no seu dispositivo. Mas ultimamente tem sido um pouco menos preocupante, porque a equipe de hackers do YouTube, eles têm agido de uma forma mais rápida, e até mesmo mais assertiva. Porque antigamente, quando os hackers invadiam o canal, eles faziam um grande estrago, que era praticamente irreversível. Inclusive o meu canal foi deletado, os vídeos foram apagados pelos hackers, e mesmo assim eles conseguiram fazer o backup, e me devolver todos os vídeos, com todos os comentários, as visualizações aí. A única coisa que eu precisei fazer, foi deixar todos os vídeos públicos, e repostar aí a capa do perfil, o banner, coisas mais básicas. O mais engraçado é que uma semana antes, eu tinha assistido um vídeo do Dicas do Gelli, onde ele fala exatamente de como não ser hackeado, e uma das técnicas que eu vacilei, foi exatamente de não deixar deslogado a conta principal, a conta do proprietário, e mexer apenas com contas administradoras, ou até mesmo contas de editor, onde se a pessoa fizer aí uma invasão, você consegue, em outro dispositivo, logar na conta principal, e desconectar todo mundo, e fazer aí todo o caminho reverso do hacker. Mas não, eu estava com a minha conta logada, e eles aproveitaram aí o acesso, ou melhor, a sessão, e fizeram aí todo o estrago aí, nesses últimos 10 dias. Inclusive, durante esse período que o meu canal estava fora do ar, eu entrei em contato com o Gelli, ele foi bastante solícito, me deu algumas orientações, acabei que eu consegui fazer de outra maneira, mas se não tivesse dado certo, obviamente que eu ia seguir os passos dele, que pra mim, é uma das maiores autoridades aí, nesse assunto de canal no YouTube. Vou deixar aqui linkado, o canal do Dicas do Gelli. O meu canal perdeu aí, bastante engajamento, métricas, mas isso aí é o de menos, essa era a preocupação que eu queria ter, como a minha namorada mesmo falou, inclusive eu queria pedir desculpa aí pra ela, porque ela sofreu mais do que eu, durante esses 10 dias. Queria deixar um salve aí, pro Harley Seven Full, que também me deu bastante força aí, o Bruno Rodrigues, que tentou falar comigo aí, pelas redes sociais, logo dois minutos depois, da invasão do hacker, todas as pessoas que me mandaram mensagem aí, preocupadas, eu não queria alastrar a preocupação, eu não quis avisar pra ninguém, eu fiquei praticamente incomunicável, porque eles tinham hackeado, todas as minhas contas que estavam logadas, então eu praticamente, fiquei excluído do mundo, eu estava sofrendo com poucas pessoas, e as pessoas que sentiram falta aí do canal, meu grande abraço aí pra você, sábado tem vídeo novo, inclusive eu tinha gravado aí, dois vídeos para um novo canal, eu vou acabar postando ele aqui no canal oficial, o que eu posso dizer é que a ficha não caiu, durante o período que foi hackeado, e não caiu por ter voltado ainda, não sei, foi realmente um período muito difícil, são 15 anos com o canal, é um canal que cresceu da forma lenta, mas sempre constante, e eu amo, eu amo fazer isso aqui, eu gosto muito de interagir com vocês, de responder cada comentário, e seria muito triste perder isso aí de um dia para o outro, para um cara simplesmente entrar no canal, postar uma live para tentar roubar 50, 100 dólares, eu fiquei sabendo que o que eles conseguem com isso é mixaria, é pouca coisa, mas eles têm o prazer de entrar, de hackear, de fazer um estrago, e tentar enganar as pessoas, fazer fraudes, bom, então o YouTube precisa agir logo, para melhorar a experiência, e a segurança de todos os criadores, inclusive dos usuários também, mas estamos de volta, e agradeço a cada um de vocês, que está por aqui de novo, nos vemos em um próximo vídeo, aqui neste mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho